O acesso indevido, que é objeto de investigação, ocorrido em 2018, não representou qualquer risco à integridade das eleições presidenciais daquele ano. Dizer-se que um hacker teve acesso ao código-fonte é como arrombar uma porta aberta. Não é verdade dizer, como se disse na semana passada, no Senado Federal, que três das sugestões mais relevantes esse tribunal teria deixado de lado. Que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova alguma. Então, esta em relação. Tchau.